7 Transapucarana do amigo Luiz Bertoli Atenção produtor rural A serialista Cidbel está ampliando suas instalações para dobrar a capacidade e agilizar o recebimento da sua colheita Por isso na hora de vender ou armazenar sua safra de milho, trigo ou soja lembre-se da serialista Cidbel Há 40 anos cultivando confiança Cidbel, trevo da entrada de Cambira Fone 3436-1323 Lá também você encontra a Produza Uma empresa renomada na venda de insumos agrícolas e assistência técnica do plantio à colheita Produza, soluções simples e ágeis Fone 991767694 6 horas 59 minutos, bom dia Bom dia cidade A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo A Val e Deplan, prefeitura municipal, trazem um novo conceito em transporte coletivo Nova frota com 14 ônibus, 100% de acessibilidade Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal É tudo novidade E mais ainda, baixe o aplicativo Voo de Ônibus a Pucarana E veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar A Val e Deplan e Prefeitura Municipal, um novo conceito em transporte coletivo Ofertas das farmácias saúde Vita Sai, 50 mais para homem e mulher, 60 doses por 59,45 Medidor de glicose, gluco-líder por 57,80 Leite de aveia da Vene, 180 ml, 8,40 Farmácia saúde Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos E é muito fácil participar Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas Você também pode fazer sua inscrição nos totens das lojas do Condor Depois é só informar o seu CPF do Caixa no momento da compra Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais Começa agora Bom Dia Cidade Um jornal do jeito que você quer Notícias local, regional, nacional e internacional Bom Dia Cidade Jornalismo de conteúdo Sete horas, um minuto, sete um, bom dia No ar o Bom Dia Cidade Edição desse sábado, 17 de julho de 2021 Hoje marca o dia da proteção às florestas Manhã de céu nublado Temômetros na casa dos 17 graus aqui em Apucarana Muito prazer Sou Cadu Freitas ao lado de Anderson Santos Estamos chegando para te trazer as primeiras informações nessa manhã de sábado Bom Dia Anderson Santos Bom Dia Cadu Freitas Na boa? Na boa Isso é excelente Suave na nave Tranquilo como um grilo? Sossegado Atenção você que está acompanhando a programação do 98 Espero que você tenha um ótimo dia Excelente sabadão, vamos que vamos Vamos que vamos, bora produzir, vamos lá E aí Cadu Freitas Sim Muita neblina aqui na nossa região, hein Você que está ouvindo a gente aí no seu carro, no seu caminhão Vá com calma, vá na boca, a gente quer te ver bem sempre Isso mesmo, inclusive agora pela manhã já tivemos um registro de um capotamento Aqui na entrada de Apucarana Já já a gente vai trazer essa informação completa A hora que a gente trazer as broncas da área policial Vindo pra rádio, inclusive eu me deparei com esse carro sendo levado ao pátio do batalhão Carro aí que acabou capotando nessa madrugada Agora pouquinho, quatro e pouco da manhã Aqui na nossa cidade Sete e dois, vamos aos destaques do programa de hoje Comece o dia bem informado Bom dia cidade Sete horas, dois minutos Escolas municipais retomam as aulas presenciais aqui na nossa cidade Júnior da FEMARC deu ordem de serviço para início de mais de 24 mil metros quadrados de asfalto Governo do estado vai realizar programas para capacitação e emprego aqui na nossa cidade Sete e dois, Anderson, e os seus destaques? Olha, daqui a pouquinho, Cadu Freitas, a gente vai atualizar os números da Covid-19, né? Vamos passar os números da Covid no estado do Paraná, em Arapongas, aqui em Apucarana também Daqui a pouquinho a gente vai falar do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro evolui bem, mas continua sem previsão de alta para sair do hospital SESC Apucarana realiza a campanha do agasalho neste sábado Ainda dá tempo de você ajudar, de repente, quem está precisando Aliás, na semana que vem vai ter a previsão de fazer bastante frio aí Pelo menos segunda e terça-feira, e daqui a pouquinho a gente atualiza isso na previsão do tempo Pagamento da quarta parcela do auxílio emergencial começa neste sabadão O Ministério da Saúde anuncia recebimento de 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca Daqui a pouquinho também a gente dá uma passada no Campeonato Brasileiro Hoje vamos ter rodada do Brasileirão, né? Neste final de semana vamos ter rodada do Brasileirão Vamos falar que apucaranenses vão disputar a final do Campeonato de Kartcross na cidade de Maringá A gente aproveita também e fala que apucarana vai sediar jogos importantes aqui na nossa cidade No segundo semestre, não é, Cadu Freitas? Sim, daqui a pouco Essas são outras notícias, nosso jornal está recheado Hoje está recheado, você, claro, é o nosso convidado a participar, interagir com a gente 99108-3315, já já vamos falar da vacina aqui em apucarana também O cronograma para hoje e para amanhã Fique atento, fique atenta Tenha as broncas da área policial Enfim, fica à vontade, participa 99108-3315 Estamos ao vivo lá no Facebook, inclusive já estão conectando o Anderson Santos Estão perguntando que camiseta é essa? Essa é a camiseta do Apucarana Futsal, gente Cicobi Danês Apucarana Futsal É, então é essa camiseta O Flamengo não jogou ontem, estou achando que é a camisa do Flamengo Não, não estou com a camiseta do Flamengo E aqui é a camisa 10, ó É, camisa 10 Muito bem, então tá aí, ó Fica à vontade, já pode interagir lá no Facebook também Compartilhe a nossa transmissão Vá lá, compartilhe, avise seus amigos Marque seus amigos, compartilhe a nossa transmissão Bom Dia Cidade, tá só começando Sete e quatro Bom Dia Cidade Na loja ZMM Na loja ZMM, é pra detonar os preços Isso ninguém bate Escuta só, lavadora consul a partir de mil trezentos e noventa e nove, noventa Seus produtos, você precisa de confiança e credibilidade Por isso, conte com a Transapucarana Há mais de vinte e cinco anos no setor de transporte de cargas Hoje é referência de qualidade e excelência São treze filiais espalhadas pelas principais cidades do Paraná E também em Itajaí, Santa Catarina E São Paulo, capital Ligue e faça sua cotação agora mesmo Quarenta e três, três, quatro, dois, três, oitenta e sete, quarenta e sete Transapucarana, do amigo Luiz Bertoli A Cressol é para todos E se mantém ao lado do setor que nunca para O agro Esse gigante da economia Que precisa cumprir seu ciclo E o crédito da Cressol Atua em trezentos e sessenta graus Apoiando o produtor rural Em todas as fases e estações Para manter o agro em movimento Conte com o crédito rural da Cressol Crédito para quem nunca para Sete horas, seis minutos, bom dia Bom dia, cidade A Pucarana inaugura uma nova era no transporte coletivo A Val e Deplan, prefeitura municipal Trazem um novo conceito em transporte coletivo Nova frota com quatorze ônibus, cem por cento de acessibilidade Wi-Fi grátis, ônibus com câmeras de segurança e mais Agora você terá integração temporal entre linhas sem necessidade de ir ao terminal É tudo novidade e mais ainda Baixe o aplicativo voo de ônibus a Pucarana e veja em tempo real onde está seu ônibus e quanto tempo leva para chegar Val e Deplan e prefeitura municipal Um novo conceito em transporte coletivo Ofertas das farmácias saúde Nivea Q10 Power Quarenta e nove e oitenta e cinco Loção Vasenol duzentos ml mãos e unhas treze e cinquenta Esmalte Impala Princesas por seis e setenta e nove Farmácia saúde Você já conhece o Clube Condor? O clube de descontos que oferece ofertas exclusivas para você? Com o Clube Condor você tem preços diferenciados em centenas de produtos E é muito fácil participar Basta acessar clubecondor.com, cadastrar os seus dados e aproveitar as ofertas Você também pode fazer sua inscrição nos tóteis das lojas do Condor Depois é só informar o seu CPF no caixa no momento da compra Faça parte do Clube Condor e economize ainda mais Rádio noventa e oito Bom dia cidade e a previsão do tempo Sete horas oito minutos Anderson Oito minutos Anderson Oito minutos Vamos falar o português correto Aliás, que neblina é essa? Que neblina é essa? E a chuva que caiu ontem não era previsão Não tinha na previsão Não era pra chover tudo que choveu Aliás, choveu o dia inteiro, né? Sim Foi até a noite aquela chuva Aliás, o Anderson falou em neblina Os ouvintes já estão avisando aqui Agradecer a Cris por me passar na informação Atenção você motorista Principalmente você que está indo no sentido aí pra Rolândia Picarana, Arapongas, Rolândia Em frente a Simbal Acidente nesse momento com duas motocicletas Muita neblina O pessoal está tentando sinalizar Mas está difícil Porque os carros estão vindo e indo E o pessoal está tentando sinalizar E no sentido Arapongas, Arapongas, Arapongas Tem um carro parado no meio da pista Sem sinalização Ali na pista da esquerda Então aí parece que o carro está abandonado Estão passando informação Acionem aí 190 Para saber sobre a situação desse carro Agora pela madrugada Já que a gente tocou nesse assunto Agora pela madrugada A gente teve um registro De um acidente Ali Na avenida Ayrton Senna Que é o contorno norte Aqui de Apicarana É logo ali próximo Quem vem de Arapongas Em vez de seguir pela avenida Brasil Vindo pra Apicarana Entra no contorno norte Na região do Bonezão ali Então um Hyundai HB20 Acabou aí capotando Não havia vítima E quando a polícia chegou Pra dar apoio ao acidente Um caminhão guincho Já havia sido aí acionado Pelo proprietário do veículo E esse caminhão já estava Colocando o carro Dentro Em cima da sua plataforma Então aí Houve esse acidente Foi confeccionado O boletim de ocorrência Sobre o acidente Felizmente Nenhuma vítima grave Apenas o susto Escapotamento Que aconteceu agora Quatro e meia da manhã Ali no contorno norte Aqui em Apicarana Essa neblina Anderson É sinal de que a chuva Vai continuar Ou é o frio Batendo a porta mesmo Eu vou falar pra você Que segunda-feira Você vai passar frio logo cedo Ai, ai, ai Quem levanta cedinho Aliás, pra quem tá acompanhando A gente no Facebook Enquanto eu vou falando A gente vai dando uma passada Aqui pelas câmeras Espalhadas pela cidade Câmeras disponibilizadas Pelo visite apucarana.com.br A gente observa Muita neblina aqui em Apicarana O sábado começa Com um tempo instável Empate das regiões paranaenses Ao longo do dia Há um avanço De uma massa de ar frio E seco pelo sul do país Que chega ao Paraná Entre o período da tarde E também a noite Ocasionando quedas Nas temperaturas Sem previsão De geada Pra hoje Agora pra segunda-feira Segundo o CIMEPAR A massa de ar frio Vai atuar em todas As regiões do estado Assim a previsão Para uma formação De geada forte Entre as regiões Oeste Sudoeste Centro-sul E região metropolitana De Curitiba Pra quem está acompanhando A gente nas redes sociais Está vendo que o dia Já está começando a abrir Que o tempo está começando A limpar Sem A neblina Pelo menos ali Na região central De Apicarana Na região lá Do Raposa E também Do Jabuti Ainda temos algum Indício de neblina Mas aos poucos O tempo vai limpando Aí Já já Vai clarear Aqui em Apicarana Bom As temperaturas Segundo o CIMEPAR Segundo o que o CIMEPAR Informa aqui pra gente Vai ficar na casa Dos 20 graus De máxima pra hoje No momento Temperatura na casa Dos 12 graus Aqui em Apicarana De 12 13 graus Neste momento Na Cidade Alta A previsão de chuva Pra hoje É de 9 milímetros Espero que tenha chovido Já na madrugada Amanhã domingo Máxima de 16 graus Com mínima de 5 Diz pra você Que hoje vai esfriar Logo mais à noite Finalzinho de tarde Pra noite Prepare-se Vai começar a esfriar Porque amanhã Mínima de 5 graus Com máxima de 16 E na segunda-feira A previsão de geada 1 grau a mínima Com máxima de 16 Na terça-feira Mínima de 5 graus Com máxima de 21 Acho que amanhã Cadu Freitas Já vai poder colocar blusa Mínima de 5 graus Eu vou pedalar Vou pedalar amanhã cedo No duro No duro Que hora que você vai pedalar Pretendo sair da minha humilde residência Seis horas da manhã Seis horas da manhã Você vai pegar então essa temperatura Pra ir até Marilândia do Sul Vamos ver se não encara Até Marilândia Cuidado a neblina É Perigoso ali Mas não dá nada Vai encarar do mesmo jeito Vamos ver se vai ter coragem Muita gente vai aproveitar o domingo Pra dormir até mais tarde Aí você levanta Toma um cafezinho Sossegado Sem preocupação Amanhã mínima de 5 graus Aqui na Cidade Alta Máxima de 16 Destaque pra segunda-feira Mínima de 1 grau Com máxima de 16 graus Muito bem O nosso ouvinte Antônio Ele disse que Ele tá saindo do Pirapó Muita neblina também Na região do Pirapó Aliás Você que tá acompanhando A programação da 98 agora Em bairros diferentes Vai passando pra gente Como é que tá aí o seu bairro De repente você que tá saindo De Califórnia Quando eu vim pra Califórnia Agora há pouco Tava muita neblina aí Na estrada Creio que nesse trecho Marilândia do Sul Apucarana De repente você que vai Pra Arapongas Holândia Deve tá aí com bastante neblina Muita neblina mesmo Ali por volta das seis Seis e pouco da manhã Pois é Meu amigo Carlos Lá da RinoSize Abraço pra toda a equipe Da RinoSize Ele mandou pra mim Uma foto aqui Também bastante neblina Ele só não disse qual bairro É o Marco Antônio Que diz que tá com muita neblina Lá na região do Pirapó O Carlinhos aqui A Vila Nova Região da Vila Nova Também muita neblina Muito bem Então tá aí ó O pessoal já tá passando Pra gente aqui Muito bem Então se prepara Que vai vir muito frio Aí pra semana que vem Já começando aí No final do dia Hoje Amanhã Amanhã então vai ser bom Pra aquela feijoada Né do milhão Mas tem muita gente Já se programando Pra uma feijoada Amanhã sabia Rapaz Amanhã uma feijoadinha Vai bem Vai bem demais da conta Então vamos se preparar aí Eu já vou dar um toque Pra minha velhinha Lá pra minha mãe Ver se ela pensa Fazer uma feijoada Amanhã pra nós Que vai ser bom hein Depois de um peda Uma feijoada É pá Repõe energia Bom dia Cidade A notícia em primeiro lugar Sete horas Quatorze minutos Vamos trazer informação aqui A gente começa falando Sobre obras Mobilidade urbana O prefeito Júnior da FEMAC Assinou ontem uma ordem de serviço De início de obras Em trecho De várias ruas Aqui na cidade Jardim Morada do Sol Recanto do Lar Jardim Esperança Vila Vitória Régia Investimento aí na casa De dois milhões e trezentos mil reais Com recursos municipais E o prefeito fala Dessas obras que estarão acontecendo No nosso município Nós temos aqui uma vontade E vamos fazer A pavimentação de todas as ruas Urbanas do município De Apucarana Todas Nós começamos o ano Faltando aí Em torno de um por cento Pouquinho menos de um por cento Nós dividimos Essa Essas ruas Em dois grandes lotes E nós assinamos agora A ordem de serviço Ou seja Está autorizado O início da obra Já guardamos o dinheiro Projetos prontos Licitação feita Empresas ganhadoras Já com o contrato assinado Nós demos agora O início da obra Do primeiro lote Dessas ruas E eu quero aqui falar Quais são Essas ruas Então vamos lá Rua Idalina Pereira Lá no Bom Retiro Vamos fazer todo o asfalto Galeria Deixar tudo Prontinho lá Rua Antônio Baena No Világio de Roma Uma rua importante Dar acesso ali A FAP Em toda aquela região Rua José Ramon Sanches No Jardim Flamingos É um pequeno pedaço de rua Que nós temos lá No Jardim Flamingos A Rua Canário A Rua Demito Estabile E a Rua Saracura Lá no Recanto do Lago Vamos fazer todas essas ruas É o que falta nós fazermos No Recanto do Lago Esse bairro tão bonito De Apucarana A nossa querida rua Herculano Amorim Galvão No nosso Jardim Morada do Sol Vamos fazer ela inteira É uma das maiores ruas Que nós temos sem asfalto Vamos fazer ela inteira A Rua Ibireté No Parque Industrial Na saída pra Maringá Vamos fazer ela também É fechando toda aquela região Vamos fazer todas as travessas Do Jardim Esperança Todas as travessas Do Jardim Esperança As travessas que cortam A Rua Janos Desenfim Todas elas vão ser feitas Nesse lote Vamos fazer a Rua Lauro Carlos de Assis Ali na Vila Regina Uma rua importante também Uma área grande ali Nós vamos fazer essa rua O Rogério que trabalha comigo Me cobra disso sempre Então chegou a hora da Rua Lauro Carlos de Assis E vamos fazer também As ruas que dão acesso As casas da rede ferroviária Próximo ali ao Jardim Ponta Grossa Próximo à Capela Mortuária Do Jardim Ponta Grossa Ao todo São 2 milhões 372 mil reais Dinheiro que já está guardado E agora Nos próximos meses Até o final do ano Todas as ruas Vão ficar prontas Nós temos aí Um outro lote Que tem aí Em torno de 4 ou 5 ruas Que nós vamos soltar daqui uns dias Aí nós fechamos a área urbana inteira Estamos fazendo projetos específicos Pra áreas de chacra Por exemplo Vila Rural Nova Ucrânia O projeto está sendo feito As outras ruas do recanto Belvedere Nós já fizemos lá A rua João Batista Boscardim As outras ruas estão sendo feitas Ali na região das chacras próximas ao CTG O projeto está sendo feito Então nós queremos sair Nos próximos meses Começo do ano que vem Já soltarmos todas essas obras Em Apucarana Todo mundo vai ter asfalto Estamos trabalhando também Os próximos trechos de cobertura de rua De paralelepípedo Que nós vamos cobrir com asfalto Quando a gente fala de asfalto A gente está falando de dignidade Está falando de mobilidade urbana E está falando Da pessoa poder acessar Todos os serviços que a cidade tem Tanto os serviços públicos Educação Assistência social Segurança Saúde Mas o serviço do comércio Os delíveres Os serviços da indústria Todo esse serviço Quando tem asfalto Fica mais fácil Então Quero dizer a todos Compromisso da gente De levar asfalto Por toda a cidade Lembra assim Nós aqui Na nossa gestão Nós guardamos o dinheiro Aí sim nós fazemos o projeto Soltamos a licitação Isso dá segurança Para as empresas Para que a gente possa Fazer essas obras E é importante dizer Essas obras aqui Esses 2.372.000 São todos recursos Do município Do município de Apucarana Então Eu digo isso Com bastante orgulho E agradeço A nossa equipe Aqui da Secretaria de Fazenda Secretária Sueli Secretário Nicolai Que tem me ajudado A economizar o dinheiro Para que esse dinheiro Se transforme em obras Para a nossa gente Claro que nós fazemos obras Com recursos do governo federal Nós fazemos obras Com recursos do governo do estado Mas quando é feito Com dinheiro do povo de Apucarana Para o povo de Apucarana Tem um sabor diferente Então eu quero agradecer A toda a nossa equipe Por esse trabalho grande E agradecer a equipe Da Secretaria de Obras Nós temos à frente A Ângela Stoian Tem feito um excelente trabalho Temos à frente Junto com ela A engenheira Carol Tem feito um grande trabalho Sucedendo a um Grande secretário Que nós tivemos Foi o engenheiro Erivelto E elas estão dando conta Do recado Muito bem Então está aí Os pacotão de obras Para quem não prestou atenção As ruas Idalina Pereira Lá no Bom Retiro Antônio Baena No Világio de Roma José Ramon Sanches Lá no Flamingos As ruas Canário E Demito Stable Lá no Recanto do Lago A rua Saracura Também no Recanto do Lago Herculano Amorim Galvão No Jardim Morada do Sol Ibireté Lá no Parque Industrial Na saída para Maringá A Travessa Janos É Essa Travessa Janos No Jardim Esperança Não vou me arriscar A falar o nome não Viu Anderson Não, mas fala aí Vamos ver Não vou Todo mundo sabe Onde fica a Travessa Janos É uma Travessa conhecida Ali no Jardim Esperança Quem mais aqui na rua Lauro Carlos de Assis Na Vila Regina E também as ruas de acesso As casas Ali próximo da rede Aquelas casinhas da rede ferroviária Tem próximo a capela do Jardim Ponta Grossa Essa obra aqui vai ser muito boa Porque Para quem vem ali do Jardim Ponta Grossa Dos bairros para poder ir Para o Jardim Apucarana Não vai precisar Daí ficar dando voltas ali Já vai ter acesso direto ali também Muito bem Para a rua Mato Grosso Vai chegar na rua Mato Grosso Então tá aí Esse pacotão de obras Anunciado pelo prefeito Aí Ô Anderson Você falou para os ouvintes falarem Onde estava com neblina Chuva Ó Hermes da Fonseca Próximo ao Geração Muita neblina Nosso amigo Quilesi Mandou Araponga Sentido Rolândia Pura neblina Região do Colégio São José Também bastante neblina Lá no Barreiro ontem A Rosa disse que choveu 52 milímetros Meu pai O nosso ouvinte O Luiz Fernando Diz que no Jardim América Tá chovendo É O pessoal lá do Ponto do Aluno Abraço Beto Diz que hoje é um bom dia Para comer uma feijoada E lá também Pura neblina É E pode ir lá comer Feijoada no Ponto do Aluno Que é bom Pois é A feijoada lá é top Eu passo para pegar o boleto Para levar o boleto Não, mas é brincar A gente tem que divulgar mesmo É bom e a gente tem que divulgar É bom demais da conta E lá no Facebook O pessoal tá dizendo Que também tem muita neblina Quem mais? Marilândia Tem chuva nesse momento Jabuti Diz que o tempo tá limpinho No Jabuti Enfim A participação do pessoal aqui com a gente Tem ouvinte nosso Que mora no litoral de São Paulo Lá em São Vicente Mora mal hein A Cleusa Gomes Mora mal hein Cleusa Que beleza Bom sábado pra você Aí tão perguntando Da Vila Rural Nova Ucrânia O prefeito já deu informação Que vai ser feita a obra Aí na Vila Rural Nova Ucrânia Nós já trouxemos a informação aqui Ele acabou de falar Que tá fazendo um projeto Pois é Já trouxemos essa informação Então pessoal da Nova Ucrânia Aguardem É muita burocracia Pra poder fazer uma obra Tem toda uma burocracia enorme Aí chega uma reclamação Por favor faça uma reclamação Na rua da minha casa No Djalma Mendes Rua José Salvador Pelizar Tem um poste Que está com a luz queimada Faz quatro meses Já fiz reclamação E ninguém vem arrumar A rua fica uma escuridão E tem muitos cachorros Soco na rua Chega até a morder As pessoas que passam Então aí Já repassei isso aqui Pessoal da Prefeitura Tá bom Henrique? Rua José Salvador Pelizar Falta luz E mato alto Já repassei isso aqui Pessoal da Prefeitura A gente aguarda Que eles possam Solucionar o problema Pra vocês aí Aí já tão perguntando E sobre asfalto Na Avenida Zilda Seixas Amaral Em frente a Grafinote Plástico Magno E Facnopar Foi prometido asfalto Essa via não tá asfaltada ainda? Eu passo de vez em quando lá Vejo asfalto Você que anda sempre de bicicleta Pra aqueles lados Não tem? Ali da Da Tribunal do Norte Pra frente Até a Facnopar Até a Facnopar Será? É isso que ele tá querendo dizer? É sim Porque a Facnopar Depois a Plásticos Porque foi feito ali Asfalto Ah sim O asfalto Antes da É paralelipípedo É isso mesmo Então me desculpa O vinte e duzentos metros De asfalto É o Clécio Vamos cobrar isso aqui também Clécio Pode deixar Acabei de passar Pela rua Presbítero Benoni Rodrigues Logo depois do portal Do Parque da Raposa Vários galhos caídos Na via Então atenção Motorista que vai passar por aí Tá certo? Galhos na via aí E os ouvintes agora Não param de mandar fotos Pra gente Você viu como é Bacana a sua participação Com a gente É interessante Legal aqui ó Você que tá assistindo a gente Tem muita gente agora Cadu Freitas Que nem levantou da cama ainda Pois é Acordou e já pegou Tomando um cafezinho Tá assistindo a gente Aí debaixo das cobertas Enfim Compartilha a nossa No nosso jornal Compartilha a nossa publicação Aí no Facebook Que participa com a gente também Manda o seu bom dia Qual que é a boa Pra este sabadão Escreva aí pra gente Participe É legal ter a sua companhia A sua participação Aqui no nosso bom dia Hoje é mais tranquilo Califórnia Pura neblina Nosso amigo João Motorista de aplicativo Tá lá em Califórnia Nesse momento Bom dia Vai interligar com a rua Mato Grosso É isso mesmo Pessoal da Dubas Cara Essa avenida aí Vai interligar com o Mato Grosso Aí o pessoal falando de neblina Do outro lado da cidade Obrigado Leonice O sol já tá aparecendo Lá no núcleo João Paulo O sol já tá aparecendo Lá na região do núcleo João Paulo A Leonice mandou pra gente Que é uma foto bem legal Do sol aparecendo Lá no João Paulo O Vinícius também tá fazendo Uma reclamação Na rua da minha casa Vaza água Faz muito tempo O Manuel Sanches Próximo ao bar Sete Copas Já fizeram reclamação É Mas na Sete Copas O nome do bar Ó Você viu só Sete Copas Não é Copas Ai 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 Muito bem Vinícius Vamos repassar Aqui o pessoal A gente não sabe nem Pra quem repassar Se é a Sanepar ou não Mas eu vou repassar O pessoal da Sanepar Pra dar uma olhada aí No que pode estar acontecendo Na rua Manuel Sanches Horta Ah Estão Estão me avisando Como é que fala O nome da travessa Janus De Selfie É isso? De Selfie? Rua Janus De Selfie É isso mesmo? Obrigado Angélica Ela mandou pra gente Que atravessa Janus De Selfie Lá no Jardim Esperança Muito bem Já estão perguntando Sobre vacina Já já a gente fala De vacina Porque agora a gente vai Tocar um outro assunto Que vai dar o que falar Muita gente a favor E muita gente contra A notícia que você precisa E quer saber Bom dia cidade Pois é O nosso município Tá preparando o retorno Presencial Às aulas Nas escolas Da nossa cidade Para as crianças Do quarto e quinto ano Se anúncio foi feito Aí ontem Ou seja A partir da próxima Quarta-feira Dia 21 As escolas municipais De Apucarana Devem retomar As aulas presenciais Para as turmas De quarto e quinto Esse grau de imunização Colocado Todos foram vacinados Com as vacinas Ou AstraZeneca Ou Pfizer Que garantem Já na primeira dose Cerca de 80% De imunização Um outro grupo Um outro grupo Que compõe A comunidade escolar São as crianças E agora Depois de um ano e meio De pandemia Nós temos dados Estatísticos Que nos colocam A seguinte situação Nós não tivemos Nenhum óbito De pessoas de 0 a 17 anos Em Apucarana Isso depois de um ano e meio De pandemia Graças ao cuidado De todos Graças ao cuidado Dos pais Graças a tudo Que foi tomado De precaução Não tivemos Nenhum óbito De crianças De 0 a 17 anos Isso nos coloca Então a seguinte situação Existe de fato No caso das crianças Uma Uma proteção Nelas O coronavírus Ela Ele Ele Não atua Nos organismos Das crianças Como atua Nos organismos Dos adultos Um outro grupo Da comunidade escolar São os familiares E aí nós temos Os vovôs E as vovós E todos eles Já estão imunizados Inclusive com a segunda dose E nós temos Os dados agora Consolidados Da queda Do número De óbitos Dessas pessoas E um outro grupo São os papais E as mamães Nós estamos chegando A 65% De toda a população De Apucarana Imunizada Toda a população Até 18 anos 65% Imunizada E estamos avançando Cada vez mais Isso tudo Nos coloca A situação De que Podemos De forma Com muita Prudência Projetarmos Volta às aulas Então a ideia É nós voltarmos Os quintos E quartos Anos No dia 21 do 7 Claro que isso Com autorização Do papai Com a mamãe Volta o pai A mãe Que quiserem Que o filho tenha Filhinha tenha A aula presencial Volta Se quiser Que continue No híbrido Nós vamos continuar Lá no sistema Também Do Google Class Não é obrigatório A volta Mas aqueles Que quiserem Nós vamos então Fazer essa volta Dos alunos De quinto E quarto ano Com todas as regras Ligadas A pandemia E os demais Alunos Nós projetamos Uma volta No início De agosto Ainda com uma data A ser verificada Então Essa é a nossa esperança Esse é o nosso planejamento Dia 21 do 7 Voltarmos os quintos E quartos anos Com todos Toda a segurança Possível Da pandemia Uso de máscara Uso de álcool gel E todas as demais As demais Medidas de segurança A secretária De educação Do nosso município Professora Marli Fernandes Também detalha Quais serão os cuidados E como as equipes Vão proceder Nas escolas Do nosso município Primeiro Ouvimos a análise Da secretaria da saúde De toda a estatística E da questão Da pandemia Discutimos com o comitê De retorno às aulas Nesse comitê Tem representantes De vários segmentos Da sociedade Das escolas Diretores Professores Pais de alunos E das secretarias Municipais Entendemos nesse momento Ser possível Até por conta Do avanço Da vacinação Todos os profissionais Da educação Já tomaram A primeira dose Todos Da AstraZeneca Ou Pfizer Que já dá Uma boa Cobertura de imunização Na primeira dose Então analisando Todos esses dados Entendemos ser possível Voltar nesse momento A partir do dia 21 Com as crianças De quarto E quinto Os anos Aí vamos analisar Como que vai ser Todo esse andamento E aí Nisso de agosto Vamos ver a possibilidade De retornar Com as demais crianças Nós vamos fazer A proposta De retorno Mas com a opção Do pai De escolher Se quer que a criança Retorne nesse momento Ou não Vamos continuar Com a plataforma Google Na ativa Postando as aulas Então o pai Que entender por bem Ainda aguardar Um pouco mais A criança vai ter Essa oportunidade De fazer as aulas Pela plataforma Como vem sendo feito Desde o ano passado As escolas Estão preparadas Nós vamos cumprir Em todo o protocolo De biossegurança Do uso de máscara Do álcool gel As escolas Aferindo Temperatura E as escolas Analisando Se vai acontecer Casos Vamos ter Todo esse acompanhamento Assim Esse retorno É muito pensado Estatisticamente Ouvindo a saúde Ouvindo as pessoas Que estão aí Acompanhando Toda a situação De pandemia Nós entendemos Nesse momento Que a gente tem Segurança sanitária Para atender As crianças De quatro De quarto E de quinto Anos Nas escolas Transporte escolar A merenda Todo o atendimento Na escola Com certeza Vão surgir situações Que vamos precisar Administrar Por isso que nós Queremos retornar Com quarto E quinto E ver toda A logística De atendimento Para depois Chamar as demais Crianças Muito bem Também é importante Ouvir o lado Da Secretaria de Saúde Da Altaquia Municipal De Saúde O Emílio Ele que é o vice-presidente Da Altaquia Municipal De Saúde Ele destaca Os cuidados sanitários E as condições Para o retorno Das aulas De forma presencial É um momento sanitário Bem propício Agora Para o retorno Das aulas Nós estamos aí Já com uma boa Porcentagem Da população imunizada Estamos aí Com os professores Já há quase Trinta dias Já com a primeira Dose da vacina Já realizada Essa vacina Que eles Tomaram A vacina Com uma boa cobertura Já em primeira dose A vacina da AstraZeneca Ou da Pfizer Completando Trinta dias Aí ela completa Quase oitenta por cento De imunização Então já dá uma segurança Boa aí Para o retorno Das aulas Os dados estatísticos Também contribuem Bastante Porque não tivemos Aí casos graves Nas crianças Aí menores De doze anos Que é a clientela Aí de retorno Às aulas Aí na rede pública Municipal Nós temos dentro Da estratégia Saúde da família Diretoria de saúde Na escola Um departamento De saúde Na escola Esse departamento Vai acompanhar Para e passo O retorno Das aulas De forma integral Muito importante A parte intelectual Das crianças Mas a parte emocional De desenvolvimento Também das crianças Elas desligarem Um pouco das mídias Desligarem um pouco Da parte tecnológica E ter o contato Presencial Com os colegas Ter o relacionamento Interpessoal Com os professores E com os colegas Ali Interpessoal Isso vai ajudar Bastante Na saúde mental E intelectual Dessas crianças Também Então isso vai ser Muito importante Para as crianças Que estiverem Retornando Às aulas Muito bem Então ficou bem esclarecido Nesse primeiro momento Não é obrigatório As crianças retornarem Claro Tem pai e mãe Que quer que a criança Retorne logo para a escola Para o filho Ter contato Com outras crianças Um ano e meio Nessa pandemia As crianças Muitas sofrem Sofreram Estão sofrendo Ficaram ociosos Só no celular Computador Videogame Enfim Por outro lado Tem a questão De poder aguardar Também Porque lá Em agosto Daí sim Vai ser Obrigatório O retorno Para as aulas A gente aguarda Que todos estejam Já praticamente Com uma primeira dose Da vacina Recebida até O retorno Dessas aulas Já tem gente Dizendo que não é a favor Que não quer mandar o filho Para a escola Como é que vai funcionar Enfim É um assunto Que sempre Traz duas opiniões Sempre vai ter os dois lados Muita gente é a favor E muita gente Contra essa volta Às aulas Mas é uma coisa Que vai se começar A discutir A partir de agora O retorno Dos eventos O retorno Às aulas Enfim O retorno À vida Normal Digamos A vida normal A vida que a gente tinha Antes da pandemia Pelos números Que vem em queda Números de mortes Os números de ocupação De leitos de UTI Também O aumento Do número de vacinados Então esse é um assunto Que vai começar a vir à tona É estádios Jogos de futebol Com torcida Volta às aulas Então o pessoal Já está preparando aí A volta ao normal Maringá inclusive Já liberou eventos Maringá Decretou ontem Mudou lá o decreto municipal E liberou Festas aí E eventos Com até Oitenta pessoas Antes Tem que ir lá Para a prefeitura Pedir uma autorização Tendo autorização Aí vai poder fazer Com até Oitenta pessoas Lá na cidade de Canção E Maringá Que sempre foi uma das cidades Mais rígidas Em relação a decretos Se lá em Maringá Já liberou O retorno aí De eventos Por exemplo Futebol já está liberado Em Maringá Está tendo campeonato Regional Em Maringá Marial Vassarandi Outras cidades estão tendo Aqui em Apucarana Atenção Essa informação eu tenho E posso passar para vocês Está sendo estudado Pela equipe Da polícia militar Que é quem faz a fiscalização Polícia sofre Porque não tem efetivo Para ficar de campo Em campo De quadra em quadra Não tem como Mas está sendo estudado Pela equipe da polícia Pela equipe da Altaquim Municipal de Saúde E pela equipe da prefeitura O retorno Às atividades esportivas No nosso município Está sendo estudado A gente pode ter novidades Aí nos próximos dias Já está sendo estudado Isso está sendo estudado Com muito carinho Com muita atenção Porque não tem como O futebol profissional Os jogadores são testados Enfim Tem toda Uma Um protocolo No Amador Não vai ter como testar Um por um Por exemplo Numa quadra de esportes Não vai ter como testar Todo mundo Alguém vai comprar O aparelhinho Para medir febre De todo mundo Saber a temperatura Não vai ter isso No Amador Então por isso Está sendo feito Com muita cautela Esse retorno Esse retorno Das atividades esportivas Coletivas Aqui na nossa cidade Logo logo A gente pode ter novidades Sobre esse assunto Já que a gente falou Do retorno às aulas Lembramos de covid Já vamos passar Os números de covid Também já vamos falar Sobre a vacinação Aqui em Apucarana Ontem foi confirmado Mais um óbito E 36 novos casos O município chega agora A 443 mortes Provocadas pela doença Os 36 novos casos Que vieram do LACEN Indicam que são 18 homens Com idades entre 10 e 56 anos E 18 mulheres Com idades entre 8 e 58 anos Todos em isolamento São 15.323 pessoas Recuperadas da covid 27 pessoas estão internadas No Hospital da Providência 11 na UTI 16 em leitos de enfermaria O município tem 359 casos ativos da doença Você vê a diferença? A coisa de um mês e meio Dois, três meses atrás A gente falava aqui Na UTI Temos 18 pessoas internadas Leitos de enfermaria Temos 30 Olha a diferença 11 na UTI 16 em leitos de enfermaria Tomara que esses 11 Que estão na UTI Se recuperem o mais rápido possível E deixem a UTI também É o que a gente tosse É o que a gente reza Vacinação Estão perguntando sobre vacinação Hoje, sábado Atenção 62 anos Segunda dose AstraZeneca E todos que tem a segunda dose AstraZeneca Marcada pro dia 17 Ou seja Hoje Você vai até o Lagoão Sistema Drive-Thru Eu passei por lá Já tinha 4 carros na fila Das 8h30 da manhã Às 5h da tarde Não se esqueça de levar A carteirinha Da vacinação Você tomou a primeira dose Leve documento com foto Também aí Comprovante de residência E se puder colaborar Você colaborou já na primeira dose Com o quilo de alimento Se puder colaborar Colabore também Com o quilo de alimento Não perecível Pra campanha Vacina Solidária Amanhã domingo Atenção 36 anos de idade Primeira dose Pra amanhã domingo 36 anos de idade É o público Alvo amanhã E amanhã domingo também A gente no sistema Drive-Thru No Lagoão Segunda dose CoronaVac Pras pessoas com 51 anos de idade Você tomou a primeira dose Coronavac Amanhã sua vez de tomar Segunda dose E todos que tem a segunda dose Agendada da Coronavac Pro dia 18 Das oito e meia Às cinco da tarde Esse é o cronograma De vacinação pra Pucarana Nesse fim de semana E por Arapongas Anderson Como é que vai ser? Não esqueça de levar a carteirinha Você vai tomar a segunda dose Não esqueça de levar a carteirinha Que você tomou a primeira É importante Vamos pra Arapongas Prefeitura de Arapongas Através da Secretaria Municipal de Saúde Informou ontem O registro de 19 novos casos 21 curados E da Covid-19 19 novos casos 21 curados E nenhum óbito Felizmente ali no município de Arapongas Neste momento O município totaliza 20 mil 512 casos Dos quais 539 Infelizmente vieram a óbito 192 ainda Estão com a doença E 19 mil 920 Já estão curados O que equivale ali A 97% Do total de casos Em Arapongas Aliás Fala em vacinação Em Arapongas A Secretaria Municipal de Saúde Confirmou ontem Que o município irá receber Um novo lote de vacinas Ante Covid Sendo 2 mil doses Com isso Será possível ampliar O calendário da vacinação Para o público em geral Com 34 anos Em Arapongas A partir de segunda-feira A partir de segunda-feira Então Pessoas com 34 anos Vão poder tomar a vacina Em Arapongas No espaço cultural Milene Na Feira da Lua E também na escola municipal Professora Alzira A professora Alzira E senhora Pongas A gente dá uma passada Também nos números Aqui do Paraná A Secretaria de Estado A Secretaria da Saúde A Secretaria da Saúde Divulgou ontem Mais 2.613 casos confirmados Infelizmente 166 mortes Pela Covid Aqui no Paraná Os dados acumulados Do monitoramento Da doença Mostram agora Que o estado Soma 1.333.380 casos confirmados Infelizmente 33.317 óbitos Vou tentar pegar rapidinho Aqui o número de Da taxa de ocupação de leitos E vou trazer Pra você daqui a pouquinho A informação Que a Secretaria de Estado Da Saúde Divulgou pra gente ontem Que esses números Realmente Estão caindo Aqui no estado do Paraná Vamos ver se eu consigo Achar rapidinho aqui Número de recuperados 960.467 E a taxa De ocupação de leitos Está em 75% UTI adulto no Paraná Enfermaria 48% Adulto Enfermaria adulto 48% UTI pediátrica 9% E enfermaria pediátrica A taxa de ocupação É de 56% O Paraná Completou 7 semanas Seguidas De redução De casos De Covid-19 E 6 No número de óbitos Na variável Da semana epidemiológica O balanço É em cima Da confirmação Do caso Do caso Do caso E também óbito Diariamente Não na divulgação Que leva em consideração Um atraso aí Nas notificações Das prefeituras De acordo com o informe Divulgado ontem Pela CESA Nas últimas duas semanas Foram registrados Os menores números De casos novos Em todo o ano De 2021 Com relação às mortes A marca da última semana É a mais baixa Desde fevereiro O público mais suscetível As complicações causadas Pela Covid-19 As pessoas idosas Foram priorizadas Na campanha de vacinação E estiverem entre os primeiros Grupos imunizados No Paraná Quase seis meses Após o início da campanha A maioria dos paranaenses Com mais de 60 anos Já está com o escudo De imunização completo Com a dose de reforço Já aplicada E os reflexos positivos Já são visíveis Principalmente Na análise dos dados De hospitalização De janeiro a junho Deste ano A proporção de idosos Internados em UTI Exclusivas de Covid-19 Diminuiu de 65% Para 27% Dentre os pacientes Internados que verão A óbito A relação caiu Pela metade no período Em janeiro Pessoas com mais de 60 anos Respondiam por 75% Das mortes na UTI Número que passou Para 36 no mês de junho Os dados São no sistema estadual De regulação Administrado pela Secretaria de Estado Da Saúde Portanto A vacinação Está surtindo efeitos Positivos Cadufres Graças a Deus Graças a Deus E é o que a gente quer Que essa vacina Realmente Deixe aí as coisas melhores Que sejam cada vez Mais positivas As notícias Em relação à pandemia Que essa pandemia Passe logo Que tudo possa voltar Ao normal Realmente 7h43 Vamos falar de polícia Bom dia Cidade Notícias Policiais Sobre o acidente Lá em Arapongas Que a gente trouxe a informação Próximo ao SESI O acidente Não foi duas motocicletas Não Foi uma bicicleta E uma motocicleta E parece que infelizmente Uma das vítimas Entrou em óbito No local A gente está aguardando A confirmação aqui Mas Temos essa informação Chegando agora De que uma das vítimas Possa ter entrado em óbito Infelizmente Já já A gente Vai tentar trazer aqui Essa informação atualizada Aqui por Apucariana Ontem Equipe do 10º Batalhão Às 5h da manhã Furto qualificado Lá na rua Juscelino Kubitschek No Jardim Trabalhista A polícia Foi acionada Porque uma senhora Estava pedindo socorro E tinha um alarme disparado Lá foi feito contato Com essa senhora Ela disse que foi surpreendida Com elementos Furtando o barracão Do seu filho Que fica ao lado Da sua residência E ela começou a gritar Fazendo com que os elementos Se evadissem do local Abandonando o veículo Uma Fiorino E no interior da Fiorino Tinha caixa com bonés Que seriam furtados Do barracão Os elementos Cortaram o cadeado Do portão Tiraram outro portão Dos trilhos Foi feita a checagem Na Fiorino Constatou que não possui Alerta de furto Ou roubo Não possui débitos Porém estava com chave Mixa na ignição E o proprietário Na documentação É o CNPJ De uma empresa De Arapongas Também tinha ali Cartões de uma empresa Cheques Quatro notas promissórias Enfim Dentro da Fiorino Também tinha um alicate Tesoura Corta vergalhão Enquanto O pessoal estava Confeccionando esse BO Uma outra equipe Foi abordar elementos Que estavam próximo A região ali Porém A vítima não conseguiu Dizer se eram os mesmos Aí esses dois elementos Que estavam próximo Foram liberados Tivemos um furto qualificado No Jardim América Oito horas da manhã O proprietário De um A senhora Que trabalha Lá no centro de qualificação Se deparou Com a porta dos fundos Arrombada E levaram vários E levaram vários Eletro Eletrônicos E também alimentos Dano no Santo Expedito Rapaz Ele tem Em sua propriedade Alguns cavalos E ele viu Dois elementos Cortando a cerca De arame farpado E tentando levar Os animais Isso ontem Às três horas da tarde Quando eles viram O rapaz chegando Fugiram Sem levar nada Furto qualificado No Jardim Ponta Grossa O senhor é proprietário De um estabelecimento comercial Um bar Ele ali na central do Paraná Ele constatou Que o forro de madeira Foi quebrado E levaram do seu bar Oitenta reais em moedas Oito fardos De cervejas Diversas E cinco litros De pinga janel É levaram a pinga Para aquela esquentada Lesão corporal Violência doméstica No centro da cidade Às cinco horas da tarde A vítima disse Que encontrou Com seu amazio Na rua E começaram a discussão De repente Um rapaz de vinte e cinco anos Começou a xingar ela E agrediu Com socos Em seguida Pegou uma pedra E tacou na cabeça dela E fugiu A polícia perguntou Se ela queria Atendimento médico Ela se recusou Perguntou se queria Levar a senhora Pra casa de algum parente Pra poder ficar segura Ela também aí Se recusou Foi feito o boletim De ocorrência Porém o autor Não foi localizado Atendimento de acidente No Jardim Ponta Grossa Cumprimento de mandado judicial Lá no Jardim Marisol Uma mulher de quarenta e três anos Acabou sendo presa Contra ela Tem o mandado de prisão E aberto Pela justiça Pela comarca de Londrina Violação de domicílio Lá no núcleo João Paulo Presta atenção nessa história Nove e dez da noite O solicitante relatou Que o elemento alto e negro Entrou em sua residência Sem sua permissão E se escondeu no banheiro Quando a equipe Entrou na residência Realizou buscas Em todos os cômodos Mas o elemento Não foi localizado Deu no pinote Tivemos uma operação AIFO Essa madrugada Ontem Ontem à noite Pro início da noite Início da madrugada De hoje Roubo na central Do Paraná Levaram lá de um bar O pessoal estava no bar Dez horas da noite Dois elementos chegaram E levaram aí Do proprietário do bar E também de um cliente É uma certa quantia Dinheiro, carteiras E documentos Fugiram Sentido Marcos Freire Fato não constatado No Interlagos Futo qualificado Um homem de vinte e seis anos Acabou sendo preso Na Munhoza da Rocha Estava arrombando Uma loja Violação de domicílio Lá no Sumatra Lesão corporal Violência doméstica Lá na colônia Dos novos produtores A uma hora da manhã O cidadão de quarenta e quatro anos Foi preso Tentou matar a mulher Ele chegou em casa embriagado Começou a brigar com a mulher E aí quebrou Um cabo de vassoura Começou a agredir a mulher Não bastando isso Ele pegou uma garrafa de café Começou a bater na cabeça dela E tentou matar ela E aí quando os policiais chegaram Estava bravo ainda o homem Tentou agredir os policiais E disse que os policiais Iriam se arrepender Do que estavam fazendo A vítima quis aí Representar contra o cidadão Parabéns a essa mulher Teve coragem de representar Contra esse fanfarrão E ele foi preso em flagrante Fato não constatado Na Vila Nova Também fato não constatado No Pirapó Dando no núcleo João Paulo O que mais aqui? E aí o atendimento Ao acidente Essa madrugada Aqui no contorno norte Arapongas Anderson A polícia trabalhou também ou não? Olha só Ocorrências de ontem pra hoje Foram poucas né Eu tive o pessoal lá Preciso apoio a outros órgãos No centro Na rua Tucanos Também lá em Arapongas Teve ontem um furto qualificado No Jardim Interlagos 1h50 da tarde No local a solicitante Relatou que foi chamada Por vizinhos Até a sua residência Onde constatou Que sua casa foi arrombada Sendo danificada A porta da cozinha E levada aí Pelos ladrões Televisão Videogame Playstation Botijão de gás E segundo populares Um veículo Gol De couro vermelha Geração 5 Parou lá na frente Da residência No momento do furto Teve esse apoio Desse carro Após as informações Coletadas Foi realizado o patrulhamento Até o momento Não foi localizado Ainda esses objetos Curtados lá De uma casa No Jardim Interlagos 1h50 da tarde Também houve um atendimento De acidente Ontem no centro De Arapongas Na madrugada A equipe policial Em patrulhamento Pela avenida Gaturamo Se deparou com o veículo Gol parado na contramão O condutor do veículo Provavelmente estaria descendo Na rua Pombas Sentido a avenida Gaturamo Vindo acolhidinho Uma placa de sinalização E atravessando o canteiro Central da avenida No local Não estava presente O condutor Apenas o veículo Abandonado E bastante danificado Pneu estourado Chave quebrada Na ignição E diante da gravidade Do acidente E por estar com Um tempo chuvoso O Copom A central de operações Entrou em contato Com a guarda municipal Para ver a possibilidade De jogar areia no local Pois com o impacto Do veículo Ocorreu vazamento De óleo Que possibilita A queda de moto Enfim Tendo em vista Ser uma avenida Bem movimentada Ali na cidade De Arapongas Diante desses fatos todos E por não estar O condutor Proprietário Do veículo No local O veículo foi recolhido Ao pátio Da sétima companhia De Arapongas Foram os casos Que chamaram atenção Ontem em Arapongas Mas tem um caso Cadu Freitas Sim Chamou atenção em Londrina Opa Que a Alessandra Gonçalves Trouxe pra gente A respeito daquela mulher A mulher jogada Dentro de um poço Na última feira feira Em Londrina Ela informou a polícia Que foi agredida Por sete pessoas Ela continua internada Na Santa Casa de Londrina E a polícia civil Segue com as investigações Segundo o delegado De Londrina João Reis Seriam cinco homens E duas mulheres Ela alegou que teria Cinquenta reais Em um celular E teria sido subtraído Por esses indivíduos Verificamos que a vítima Tem vício em drogas E estamos investigando O real motivo Para essa violência toda Na manhã de ontem Os policiais realizaram Buscas na casa abandonada E cheia de entulhos Localizada no terreno Em que a vítima Foi encontrada Lá na rua Chile Região central de Londrina E os investigadores Encontraram um casal No local E marcas de sangue Que chamaram atenção Eles coletaram amostras Encaminharam para análise E a polícia E equipes da polícia civil Ficou por mais de uma hora Lá no local E agora investiga A possibilidade dela Ter sido agredida Dentro dessa casa E somente depois Jogada no poço Que fica aos fundos Do terreno As pessoas que foram abordadas Disseram que não sabem O que de fato aconteceu O delegado ainda disse O seguinte Olha, observamos Pingos de sangue no chão E próxima porta Há a possibilidade dela Ter sido agredida Nessa residência Nesse mocó aqui E depois ter sido Arrastada aí Até o buraco Ela foi jogada De cabeça para baixo Dentro de um poço E passou mais de 12 horas Trancada Até ser localizada Pela guarda municipal Os agentes foram Até o local Após denúncia De um homem Em situação de rua E ela foi resgatada E com diversos ferimentos Continua internada Na Santa Casa de Londrina E a polícia civil Segue com as investigações Para fechar Te mando um abraço Para o Nivaldo Faleiros Da polícia civil Aqui em Apucarana Grande Nivaldo Apanha sempre O nosso trabalho aqui E parabéns Pelo seu trabalho Também a gente vai Sempre divulgar O trabalho da polícia civil Aqui em Apucarana Então abraço Nivaldo Faleiros Pensa num homem bravo Nivaldo é bravo Bravo Vai ter um coração Grande Nivaldo Abraço Nivaldo Abraço toda a equipe Da 17ª Subdivisão Policial Comandada por ele Grande Dr. Marcos O Dr. Marcos É flamenguista Gente boa Gente boa demais Dr. Marcos Grande amigo nosso também 7,52 Cotação do mercado econômico Vamos lá Vamos lá O dólar Fechou a semana em alta De 0,01% Cotado a 5,11 euro Fechou em queda De 0,05% Cotado a 6,3 Bovespa Fechou em queda De 1,18% Com 125.960 pontos Bitcoins Fecharam em leve alta 0,03% Cotados a 162 mil 142 reais Já já a gente vai falar De esporte Já já a gente vai falar Do nosso cartola Anderson Eu consegui um presente Para o campeão da rodada Duvido Pois é Já já vou falar Mas a gente já vai sortear Nessa rodada Vamos já sortear Para essa rodada Consegui aqui Mas já já vou falar Qual é o presente também Ou na próxima Vamos pensar durante o intervalo Vamos fazer um intervalo Para preparar o esporte Mas já consegui um presente Para o campeão da rodada Olha que legal Já já eu falo qual é o presente Bom dia cidade Na loja ZMM É para detonar os preços Isso ninguém bate Escuta só Fogão 5 bocas Com mesa de vidro Só 112,90 mensais Sem entrada Batedeira planetária 12 velocidades Por 399,90 Notebook com Windows 10 Por 2.299,90 Em 13 vezes Sem juros Nos cartões É para detonar os preços Loja ZMM Compre na loja No site No app Ou pelo MMZAP 42 9 9164 2325 Na hora de enviar Suas cargas E seus produtos Você precisa de confiança E credibilidade Por isso Conte com a Transapucarana Há mais de 25 anos No setor de transporte De cargas Hoje é referência De qualidade De qualidade e excelência São 13 filiais Espalhadas pelas principais Cidades do Paraná E também em Itajaí Santa Catarina E São Paulo Capital Ligue e faça Sua cotação Agora mesmo 43-343-3423-8747 Transapucarana Transapucarana Do amigo Luiz Bertoli Ferragens e Cia Construindo sonhos E a hora certa Sete horas Cinquenta e quatro minutos Bom dia A Ferragens e Cia Informa que está Atendendo normalmente Suas lojas E tomando todos os cuidados Como uso de máscaras Limitação de clientes Nas lojas Distanciamento entre elas Ferragens e Cia Dois endereços Avenida Aviação E também na Governador Roberto da Silveira Se preferir Peça pelos fones 30-33-43-45 30-48-04-48 Ou pelo Atos 99-68-36283 Ferragens e Cia Tudo pra reforma E construção Ferragens e Cia A Pucarana inaugura Uma nova era No transporte coletivo A Val E Deplan Prefeitura Municipal Trazem um novo conceito Em transporte coletivo Nova frota Com quatorze ônibus Cem por cento De acessibilidade Wi-Fi grátis Ônibus com câmeras De segurança E mais Agora você terá Integração temporal Entre linhas Sem necessidade De ir ao terminal É tudo novidade E mais ainda Baixe o aplicativo Voo de ônibus A Pucarana E veja em tempo real Onde está seu ônibus E quanto tempo leva Pra chegar Val E Deplan E Prefeitura Municipal Um novo conceito Em transporte coletivo Ofertas das farmácias Saúde Nivea Q10 Power Quarenta e nove e oitenta e cinco Loção Vasenol Duzentos ml Mãos e unhas Treze e cinquenta Esmalte Impala Princesas Por seis e setenta e nove Farmácia Saúde Você já conhece O Clube Condor O clube de descontos Que oferece Ofertas exclusivas Pra você Com o Clube Condor Você tem preços Diferenciados Em centenas de produtos E é muito fácil Participar Basta acessar ClubeCondor.com Cadastrar os seus dados E aproveitar as ofertas Você também pode fazer Sua inscrição Nos totens Das lojas do Condor Depois É só informar O seu CPF No caixa No momento da compra Faça parte do Clube Condor E economize ainda mais Bom dia cidade Notícia do esporte Oferecimento Empório Estamp Sete horas Cinquenta e seis minutos Vamos falar de esportes Antes o Luan mandou um recado aqui Bom dia Cadu e Anderson Hoje o Anderson está trabalhando E o Cadu não está de ressaca Algum dia eu vim trabalhar de ressaca Aqui por um acaso Não entendi essa colocação do Luan Ele disse aqui Que hoje eu estou trabalhando É E disse que eu Opa E disse que eu não estou trabalhando de ressaca Eu nunca trabalhei de ressaca Nunca vim de ressaca Estou entendendo essa do Luan Eu não vou participar dessa indagação Do ouvinte Estou entendendo Eu nunca trabalhei de ressaca Eu não Que eu me lembre não Mas essa abertura de vinheta É verdade Essa abertura de vinheta aí é sensacional Não Eu já falei para o nosso diretor Gordinho Jornilson Trocar essa abertura Demais essa abertura de vinheta E acho que todos os programas da noventude Aqui tem seu amigo Oi gente boa Hoje vamos ter mais uma rodada Do Campeonato Brasileiro Mas daqui a pouquinho a gente fala disso Vamos falar de local Cadu Freitas Vamos trazer Vamos começar com o Kart Cross Aliás Deixa eu mandar o áudio aqui para você Para você colocar aí no áudio Para a gente O nosso amigo Euler Rofato vai falar Então vamos ter a Pucaranense né A Pucaranense aí Participando de uma prova bem importante Lá na cidade de Maringá E aí eles mandaram o áudio para a gente Para a gente divulgar A gente abre espaço aqui na 98 Aliás você vai Vai participar de uma competição aí Vai levar o nome de Apucarana Para outras cidades Para outros países Manda para a gente também Manda para a gente poder divulgar aqui Para a gente colocar no ar O seu esporte O seu trabalho Enfim Para você se divulgar aqui Aproveite esse espaço Às 7h57 Afucaranenses dispondo Ao final da Copa Maringá De Kart Cross E o nosso amigo Euler Rofato Vai falar isso com a gente agora Não é Euler? Bom dia Bom dia Anderson Bom dia Cadu Tudo bem? Aqui é Euler Rofato Eu falo em nome da Pucarte Associação de Kart Cross de Apucarana Eu estou aqui para convidar A todos que estão ouvindo 98 agora Que amanhã na cidade de Maringá Acontecerá a final da Copa Maringá De Kart Cross Onde nossos pilotos Estarão buscando o título E representando a nossa cidade Tá? E deixar um recado especial Aqui para o Bira Xavier Piloto associado nosso Que está na recuperação Do Covid Tá? Que a gente vai trazer Esse título para ele Tá bom? E todo mundo poderá assistir E torcer ao vivo Pelo canal do Youtube Tá? Com o nome USBR A partir das 10 horas da manhã Os pilotos que irão disputar E representar a cidade de Apucarana São Tiago Rubian Eu, Eulio Rufato Wagner Hirt Alisson Vieira Lucas Marques Rafael Bertasso Eduardo Basília Tá bom? Para acompanhar mais Sobre o nosso esporte Saber mais É só acessar as redes sociais Com o nome Apucarte Tá bom? Muito obrigado A Rádio 98 Pela torcida E a oportunidade de divulgar Sempre o nosso trabalho Tá? Que a cada dia Vem crescendo Pelas conquistas De nossos pilotos Abração Andes Abração o Cadu Deus abençoe vocês aí Bom trabalho, tá? Tudo bom É isso aí Abraço Abraço Camisa 10 Vamos que vamos Aliás, boa sorte aí então Para o Tiago Rubian Eulio Rufato Wagner Hirt Lucas Marques Rafael Bertasso Eduardo Basílio E o Choco Ferreira Vai participar lá também Enfim E segunda-feira A gente fala sobre isso aí A gente quer Mostrar aqui a foto De vocês levantando O troféu lá A galera que leva O nome de Apucarana No Carte Cross Cadu Freitas Muito bem A equipe da Paraná Sports Teve aqui em Apucarana Ontem Vai acontecer Os jogos universitários Apenas no dia 28 de agosto Por conta da pandemia E o secretário de esportes Do nosso município Nosso grande amigo José Marcelino O Grilo Comenta sobre esse evento Que vai estar acontecendo Aqui na cidade Nesses anos aí Que não teve Esse ano de 2020 2021 Que não teve competições Nós mantivemos Todos os locais De competições Em perfeito estado Sempre cuidando Para que A volta do esporte Fosse No momento Mais adequado E Apucarana Graças a Deus Vai ser a largada Dos jogos oficiais Do Paraná Sports Nós vamos ter O Cachote Que não teve Nenhum jogo Cozinha oficial Do Paraná Sports E o Estação Cidadania Com o antigo CIE Que no Japira Está pronto Já para Para esses jogos E vai estar Funcionando Com todo o vapor Lagoão também Lagoão que é o palco De tudo Lagoão vai ter Vai ter modalidade De futsal Basquete Atletismo De natação Então o Lagoão Vai ser o palco Vai ter O local Que vai ter Maior número De competições A gente já está Desde o começo Do ano Já sabendo Que iam ser os jogos Agora aqui em Apucarana E agora Definitivo Já vieram Botei o martelo O pessoal Lagoão Falando sobre os jogos Universitários Que estarão acontecendo Aqui em Apucarana Agora em agosto E você vê como que Aquilo que eu falei Há um tempo atrás Aqui no jornal Há um momento atrás De que a partir de agora As coisas vão começar Vai começar essa discussão De volta de determinados setores De determinados eventos Enfim Porque a vida vai Começar a voltar ao normal A partir de agora Já falamos de volta As aulas mais cedo Aqui no Bom Dia Cidade Agora vamos ter jogos Consequentemente Mais pessoas aqui na cidade Enfim Vem aí os jogos Universitários Cadu Freitas E a expectativa Inclusive da estreia Da Apucarana Esportes Dia 28 de agosto Ter torcida no estádio Olímpio Barreto Essa é a expectativa Tem essa expectativa também Então tudo está voltando Ao normal Vamos falar agora do que? Rapidinho Série B Vamos lá Ontem tivemos confiança 1 Guarani 4 Guarani está bem Sampaio Correia 2 Coritiba 3 Foram jogos ontem Que chamaram a atenção Na Série B Agora o que chama a atenção São os jogos Da Série A Campeonato Brasileiro Bora Cadu Freitas São Paulo e Fortaleza E 5 da tarde Quer palpite? Palpite São Paulo e Fortaleza São muito ruins de palpite Você já acertou quantos até agora? Eu acho que um só Eu acho que acertei um só São Paulo e Fortaleza Isso 2 a 1 Fortaleza No duro? Opa! 3 a 0 Fortaleza Não mentira Não vou fazer isso não Eu acho que esse jogo aqui São Paulo e Fortaleza Eu acho que vai dar 2 a 1 Fortaleza Eu acho 2 a 1 2 a 1 também? O Elitão Paulista fazendo gol no final do jogo ainda É? É O São Paulo vai ter o gol porque o Fortaleza vai fazer contra Só se for 2 a 1 São Paulo e Fortaleza 5 horas da tarde Ceará e Atlético Paranaense também 5 Rapidão Cadu Esse daí vai ser empate 1 a 1 1 a 1 2 a 0 pro Atlético Paranaense tem boa fase Corinthians e Atlético Mineiro às 7 da noite hoje 3 a 0 Atlético Mineiro Eu também acho 4 ou 5 por aí Atlético Mineiro 4 Acho que 4 4 a 0 em cima do Corinthians Fluminense e Grêmio Às 9 da noite Rapaz Aqui é triste Mas o Fluminense vence 2 a 0 O Fluminense vence fácil 2 a 0 Não digo 3 a 1 Ok? Fechou? São jogos de hoje Aí do Campeonato Brasileiro Da Série A Amanhã vamos ter Chapecoense e Cuiabá 11 da manhã 0 a 0 Também acho 1 a 1 no máximo Atlético Goianense e Palmeiras Às 4 da tarde 1 a 0 Atlético Goianense 2 a 0 Atlético Goianense Bahia e Flamengas Às 18 e 15 Esse jogo vai ser emocionante 1 a 1 1 a 1? 1 a 1 Vai ser 3 a 2 Para o Flamengasso Vai ser um jogo bem complicado Esse enfrentando o Bahia E 3 a 2 para o Flamengasso O Flamengasso começou a subir agora Que nem um foguete Você sabe que quando ele começa a subir Ele não cai mais Só sobe Só sobe Internacional e Juventude Às 8 e 15 Ah é outro jogo triste também Mas eu acho que vai dar o Juventude 1 a 0 Juventude 1 a 0? A fase que tá os dois Eu acho que o Juventude ainda leva melhor Amanhã Eu vou falar que o Internacional vai vencer 1 a 0 em cima do Juventude E o Bragantino e Santos Às 8 e 15 da noite amanhã Bragantino é o único invicto no campeonato ainda E aí você acha que vai perder a possibilidade amanhã? Vai perder amanhã Ah vai nada 2 a 1 Santos 2 a 1 Santos? 2 a 1 Santos Eu acho que vai dar 2 a 0 para o Bragantino 2 a 1 Santos Aliás o Santos vem bem né Da última rodada Ele vem bem Então acho que vai dar Bragantino aí amanhã Bom a gente falou dos palpites aí Falamos bem Eu acho que você Já me apelidaram aqui ó Cadu Jagger Abraça aqui pro Marcos Cadu Jagger do Degrade É esse mesmo Muito bem Foram os jogos aí que chamam a atenção É o que chama a atenção aqui no esporte Vamos falar do Cartola Agora tem o nosso Cartola Vamos dar presente já então Vamos dar presente Pra essa rodada Você que vai escalar o seu time Presta atenção É o padre que vai dar presente pra gente É o padre Laércio Aqui durante o jornal Eu conversei com o padre Abraço o padre Laércio Lá da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Ele falou que não é pra falar do São Paulo né Eu esqueci cara Pois é Eu tinha que ter falado que o São Paulo ia ganhar Então Não mas o padre Laércio é santista É santista? O padre Laércio é santista Um dia ele falou pra Alessandra Que não era pra falar Não é o padre lá do Afonso Que é São Paulo É outro padre Esse aqui é o padre Laércio Tá sabendo legal É o Afonso e João Paulo É pertinho Mas o Santos amanhã vai vencer Aí ó O padre Laércio Deu pra gente Um cartão de feijoada Aí ó Por quê? Falando em feijoada No domingo que vem Dia 25 Vai tá tendo a feijoada Drive Thru Lá no núcleo João Paulo Boa E aí o padre Deu um cartão de feijoada Pra gente sortear aqui Sortear não A gente vai dar esse cartão de feijoada Pro campeão da rodada Dessa rodada já O maior pontuador então A rodada fecha na segunda noite Então na terça A gente vai divulgar Quem vai ganhar esse cartão de feijoada É da festa Julina Que vai tá acontecendo Começa no sábado A gente vai tá falando Que semana que vem Dessa festa lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Mas vamos dar então Pro campeão da rodada Um cartão da feijoada Aí que beleza hein Patrocínio Paróquia Nossa Senhora Do Rosário de Fátima Padre Laércio É isso aí Deu a vinheta Patrocínio Patrocínio É Vamos lá O mercado fecha em 8 horas Tá ok Do mercado do Cartola Lá estamos com 346 times Valendo então Quem ganhar Quantos times? 346 Rapaz é time hein Eu pensei que não ia passar de 100 Pois é E nós estamos fazendo bonito ainda Pra ajudar o pessoal 346 Ó faz o seguinte Você que Quer doar Quer doar E prêmios Pro nosso Cartola Entre em contato Com o Cadu Freitas aqui Passa o seu telefone no ar Não Quem entrou fora Manda aqui no WhatsApp da rádio A gente conversa 346 times Isso por enquanto Claro que vai entrar mais aí No dia de hoje 8 horas Daqui 8 horas Fecha o mercado O primeiro jogo Começa aí 5 Eu falei É isso 4 e meia da tarde Fecha mais ou menos aí O mercado no Cartola Nesse tempo Dá pra você entrar aí No nosso Na nossa liga Que a gente vai sortear mais coisas Agora a tendência Que a gente comece a sortear Nas próximas rodadas aí Então nessa rodada A gente tá sorteando aí A feijoada Daí eu esqueci o nome da Paróquia Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima Nossa Senhora É Essa aqui foi por querer Padre Laércio É Grande Padre Laércio E aí a gente tá sorteando Então essa feijoada aí Pra você que participa Pra você que vai aí Vencer essa rodada No Cartola Rapaz Eu vou ficar agora Acabando o jornal Até o meio-dia Que eu vou pensar no time Porque eu quero ganhar Essa feijoada Eu vou ser obrigado A assistir vídeos agora Aqui pra poder montar um time Porque eu quero ganhar Esse cartão Essa feijoada Quem não quer É Então você aí Se esforce Paulo Paulo lá da prefeitura Paulo Reis Não vou falar nada Do Paulo O Paulo é um golfinho Foi, subiu uma graça Fez uma graça Agora ó Queda livre Muito Aliás Deixa eu falar aqui Quem tá liderando Passa aí Quem tá liderando aqui Não foi o líder da rodada Não Anderson Santos Do ranking Quem tá liderando É o Atlético Jaco Caca Com 672 pontos Ele é o primeiro colocado Eu tô em 247 Não quero nem ver E são 346 times O campeão dessa rodada Então vai ganhar Uma feijoada Deixa eu tentar ver Se eu consigo me localizar No Cartola Ver minha posição Mas eu acho que eu tô Tem 346 Eu devo tá lá no 340 345 É, agora deu pra atualizar O Cartola Não vou conseguir ver Que beleza Segunda-feira eu vejo isso Segunda-feira eu vejo Muito bem A galera participando aqui Ô louco bicho Marco Antônio Fala que o Corinthians Vai ganhar O Corinthians vai ganhar Você viu O Corinthians tá devendo Pra um monte de gente Tá contratando E tá contratando Eu não entendi essa Também contratou Juliano Rapaz O que é Juliano? Então Só sei o nome do cara Juliano Eu acho que ele jogou no Inter Eu acho que foi isso Ele jogou no Inter É O Henrique Juliano E agora tem o Renato Augusto Também pode estar voltando Pro Corinthians Então como é que pode Dever e contratar Eu tô entendendo muito bem Bom, a conta vai bater Uma hora ou outra Vamos aguardar pra ver Fechou o esporte Anderson? Fechou Segunda-feira a gente fala Mais sobre isso Vamos zoar o Santos E o São Paulo E o Corinthians E o Palmeira Segunda-feira não vai ter Vinhetinha do Red Bull Se preparem Vocês serão surpreendidos Segunda-feira Não teremos Será que o Lambari vai ganhar? O Lambari Que é As notícias do esporte Aqui no Bom Dia Cidade Oferecimento Empório Estamp Oito horas nove minutos Hoje também Anderson É sábado Vai ter um evento bem legal Uma live né Promovida pela Boa Smart Aliás quem vai falar com a gente aí Ô Rodrigo Carvalho Dá uma olhadinha aí no áudio Sim senhor O Rodrigo Carvalho vai falar com a gente Vai fazer esse convite A gente gosta de divulgar Coisas boas Ideias legais E se for pra ajudar Outras pessoas Melhor ainda E aí a gente vai divulgar agora E peço Peço pra que você preste Bastante atenção Nesse recado Do nosso amigo Rodrigo Carvalho Bom dia Rodrigo Bom dia Anderson Santos Bom dia Cadu Freitas E a todos que estão Nos acompanhando Pela Rádio 98 FM Um prazer estar falando com vocês Obrigado pelo espaço Realmente Neste sábado Dia 17 A partir das 19 horas Nós teremos o Arraia Solidário Primeiro Arraia Solidário Da Boa Smart O principal objetivo É ajudar as instituições sociais Em Apucarana O Lar Sagrada Família Foi a instituição parceira Que vai ser beneficiada Em outras cidades Em Mauda Serra A APAI Em Marilândia do Sul Lar São Vicente Em Rio Bom Lar São Vicente E em Califórnia também O Lar São Vicente de Paulo Como que o pessoal Pode fazer pra ajudar A cada 5 reais Doados No Pix Diretamente Para as instituições Não tem intermediário É direto pra instituição As pessoas Ganham um cupom Pra concorrer A mais de 60 prêmios Que a gente vai distribuir Nesta noite Então o pessoal Pode participar Pode assistir Através Do canal do Youtube Da Boa Smart Muito obrigado pelo espaço E espero todos vocês Valeu É isso aí Valeu Rodrigo A partir das 7 horas A noite então Essa live Você vai poder assistir Vai poder acompanhar Os talentos aqui Da nossa cidade Também da nossa região Enfim Aí você vai poder fazer A sua doação E ajudar aí O Lar Sagrada Família Também a APAI Lar São Vicente de Paulo Aqui das cidades Da nossa região Mas durante a live O pessoal vai explicando Pra você Como você vai poder participar Enfim Através do Pix Você vai ajudar essa galera Você vai curtir Uma música ao vivo Valorizando os talentos Aqui de Apucarana E também de toda a nossa região A partir das 7 horas A noite No Youtube Lá no canal Da Boa Smart Tá bom É isso Boa Smart Falei corretamente Deixa eu pegar aqui A imagem Eu acho que eu falei errado É Boa Smart É isso mesmo É no canal do Youtube Lá da Boa Smart Claro Nas redes sociais Nas redes sociais do Rodrigo Do Anderson Santos A gente vai estar divulgando Vai estar compartilhando O link Pra você poder acompanhar E pra você também poder ajudar Muito bem Pra fechar aqui O Tiago Ele tá pedindo pra avisar O avô dele Desapareceu ontem Por volta das 4 da tarde É o senhor Vitor Caetano 75 anos de idade Ele sofre de Alzheimer Lá na região do Marisol Quem viu ou ver aí O senhor Vitor Caetano Por favor Entra em contato No 9821 3960 99821 3960 Eles tentaram contato Já com os hospitais Não tem aí Paradeiro do senhor Vitor A polícia militar Também não encontrou Ele sumiu ontem Por volta das 4 da tarde Sofre de Alzheimer Então se alguém encontrou Ou encontrar É o senhor Vitor Caetano Por favor Entra em contato Com a família No 9821 3966 A zero Muito bem Assim fechamos O Bom Dia Cidade Deste sábado Segunda-feira A gente traz mais informações O Anderson volta Daqui a pouco Ao meio-dia Sobre o acidente Anderson A gente disse aqui Que poderia ter um óbito E chega a informação De que a vítima Ela tava em coma A ambulância Da Viapá Conseguiu resgatar A vítima E ela foi levada Pro Ampar aí Em coma Tá certo? Foi um atropelamento A moça tava Indo pro trabalho De bicicleta O rapaz veio De motocicleta Muita neblina Não viu Acabou colidindo Contra essa moça E aí A vítima No caso A jovem Ela No caso Motociclista Ele acabou sendo Caminhado em coma Pro Ampar Lá em Arapongas Beleza? O Anderson volta daqui a pouco A meio-dia né Anderson? Isso aí Com o segundo tempo Eu vou ali tomar um cafezinho Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Tem o nosso top 98 A partir do meio-dia Combinado gente A gente passa a tarde juntos Aqui na 98 E vamos que vamos E o comércio hoje Até uma da tarde Até uma da tarde Até uma da tarde O comércio hoje Tem que você economizar aí E aliás Aqui em Apucarana Tem tudo Você não precisa ir pra fora Fazer suas compras não Valoriza o comércio Da nossa cidade Pessoal da região também Pode vir aqui pra Apucarana Você que vai pegar a estrada aí Atenção é redobrada Pista é escorregadia E também neblina Em vários trechos aqui De Apucarana E também na nossa região Muito bem Eu vou só virar o break aqui E a gente vai continuar Até o meio-dia Não é É vinhentão É vinhentão Não, tira o vinhentão Entra direto Vou colocar o vinhentão aqui Ah, eu gosto do vinhentão Tem umas musiquinhas bonitinhas Pra dar tempo de eu tomar uma água também É verdade Bora lá Segunda-feira Dez pra sete A gente volta com Bom Dia Cidade Vai Coríntia Você ouviu O Bom Dia Cidade De segunda a sábado Das seis e cinquenta Às oito horas Inverno